Depois que eu mostrei o tour da sala da Casa dos Sonhos finalizados, vocês perguntaram muito sobre a escada. E hoje eu vim tirar todas as dúvidas de qual é a escada ideal para você fazer na sua casa. Meu nome é Larissa Rei, sou arquiteta e depois vocês viram essa escada maravilhosa encher o meu Instagram de dúvidas sobre o assunto. E hoje eu vou começar falando sobre o revestimento. Respondi várias perguntas, um dele foi o Batista que me perguntou e também a Pathy Silva, perguntou assim, qual o revestimento utilizar? Gente, nessa escada que eu mostrei pra vocês aí, foi usado porcelanato, tá? A gente tem uma variedade de tipos de porcelanato que a gente pode usar lá. Porque a gente tem muitas texturas, até reservei algumas aqui pra vocês, ó. A gente tem amadeirado, a gente tem marmorizado, certo? Aí a gente vai até começar a falar sobre as texturas. Por exemplo, a gente tem aqui o polido ou acetinado. Vou contar pra vocês qual que vai ser o mais certo. Mas tem vários tipos. A gente tem as pedras naturais, como esse aqui, como esse mármore aqui, né? A gente tem as artificiais, então as pedras artificiais também são uma opção. A madeira é uma opção. Aqui a gente tem a amostra de piso vinílico, que eu vou falar mais sobre o assunto. Então a gente tem uma infinidade de opções. Mas qual é o ideal? Não existe um revestimento ideal, assim. Faça todas as escadas com esse revestimento. Não existe isso. A gente tem que avaliar qual que vai ser melhor. Tanto economicamente, pro seu bolso, pro seu estilo de vida aí. Quanto também pra sua arquitetura, pro seu estilo do seu projeto, tá? Por exemplo, tem algumas escadas que vão ser mais clássicas, né? Que um mármore mais claro, com mais rajado. Outra não. Quero uma escada mais industrial, que venha aí uma estrutura metálica com madeira. Mas aí a gente tem que pensar um pouco o que vai caber. Por exemplo, apartamento, geralmente a gente evita escadas de madeira, por quê? O subir na madeira, ela vai fazer mais barulho. Se você não tem, se você tem vizinho muito próximo, a gente tem que pensar um pouco nisso. E o subir e descer a escada de salto pode incomodar um vizinho, entendeu? Então tudo tem que ser avaliado. Mas explicando, essa escada, as duas escadas que você viram aí, são de porcelanato. E aí falando no porcelanato, a Carla Miari perguntou assim, pode usar porcelanato polido na escada? Que aí a gente já emenda com a pergunta da Silvia. Que ela fala assim, que se o revestimento polido não fica escorregadio. E sim, na verdade, o porcelanato polido, ele é um dos revestimentos mais lisos. E sim, ele fica mais escorregadio. Então ele não pode ser usado na área externa. Nunca pode fazer uma escada de área externa com o piso polido. Já na escada, na parte interna da casa, você vai ter que avaliar se é o seu caso. Se você tem muita criança, quer uma escada mais segura, o que eu indico pra você é o porcelanato acetinado. Olha só, esses aqui são o mesmo revestimento, tá? Esse no polido, olha só o brilho, tá vendo o reflexo da luz ali. E esse aqui no acetinado. Então, o piso polido, quando é molhado, ele fica muito escorregadinho. Então, uma escada, por exemplo, que vai dar a gourmet com piscina pra parte interna da casa. Não, não coloque piso polido porque se sua criança descer ou se um adulto, se um idoso descer essa escada com o pé um pouco úmido, sim, ela vai escorregar muito mais. Então, eu já te indico o acetinado. Não é que ele tem uma aderência, tá? Quando molhado, não. Ele não tem essa aderência. Mas entre um e outro, ele vai te dar melhor segurança. Maior segurança. Porque na área, na parte interna da casa, a gente evita usar o EXT, que é o piso, igual esse aqui, ó. Deixa eu mostrar esse aqui, peraí. Eu já falei muito sobre isso. A gente tem até um teste de porcelanato explicando cada diferença. Mas olha só, esse aqui são dois pisos também iguais. Esse é o acetinado, ó. Consegue escutar? E esse aqui, ele é uma lixa, ó. Ele já é o EXT. Qual que é o problema do EXT usado na área interna? É porque ele te dá mais manutenção em relação à limpeza, né? Se principalmente você colocar um revestimento muito claro, por ele ser mais áspero, não é que ele é mais poroso. Ele não tem porosidade, ele não absorve água. A porosidade é igualzinho a um acetinado ou polido, tá? A diferença, na verdade, é o que ele é mais áspero, ó. E aí, com o pé mais sujo, ele vai encardindo e você vai precisar de ficar esfregando muito. Então, pra não te dar manutenção, se você não morrer de arrependimento, porque você vai ter que limpar muito, eu não indico usar o EXT na parte interna da casa. A gente deixa ela pra área externa, que aí a gente vem falando, tá? Mas só pra vocês entenderem, a gente coloca o piso polido. Quando o cliente falar, ó, não, não vai ter problema na minha casa, eu quero mesmo o piso polido. Na minha casa mesmo, eu coloquei o piso polido, porque a gente viu, é uma escada pequena, não tem piscina. Então, eu falei, bom, podemos colocar aqui sem problema nenhum. E é isso, é uma escolha que o proprietário da casa tem que fazer aí, qual que é melhor. Mas o mais indicado é o acetinado. E depois que vocês viram essa escada, vocês me perguntaram muito qual é o revestimento usado naquela parede da escada. Gente, nós usamos tijolinho, assim ó, que é esses briques, tá? Filete, que ele é bem fininho, ó, bem fininho assim, e a gente cola como revestimento. E a gente tem várias cores, olha só, várias cores, vários tons, e eu gosto muito. Eu falo que quando a casa tem muito porcelanato, eu adoro colocar esse tipo de brique, porque dá uma textura diferente na casa, sabe? Deixa um ambiente ali um pouco mais rústico, isso traz mais aconchego. Então, eu gosto muito de usar isso. Vani Nonato pergunta assim, Larissa, estende o revestimento da parede até o segundo andar? Sim, a gente não para, né, que seja o tijolinho ou outra coisa na metade ali não. Você vai com o pé direito duplo, né, com a parte da escada ali toda. Tô mostrando aí pra vocês da minha escada, pra vocês verem que a gente revestiu toda essa parede aí com o tijolinho. A terceira dúvida, que é muito comum quando se fala em escada de porcelanato, é que a Jaque perguntou, na junção ali de quarenta e cinco graus, se corre risco de lascar. Correr risco? Corre. Porém, é difícil depois que você faz aquilo ali, você faz o degrau muito bem feito. E o muito importante é você calçar, você não deixar a junção da meia esquadria, eu não tenho nada aqui meia esquadria, mas só pra vocês entenderem. Aqui tá a junção, certo? Se você colocar, não preencher aqui com massa, isso sim vai ter, você pode correr esse risco. Então, o que a gente faz? Eu vou até mostrar um videozinho aí, que a gente vai, a gente enche esse pedaço, tudo que estiver sobrando, com espuma expansiva. É uma forma da gente aumentar ainda mais essa durabilidade, né? Essa resistência dessa meia esquadria. Mas o importante, gente, muito importante, é fazer essa meia esquadria, eu gosto, eu já contei isso pra vocês, que pra mim, meia esquadria de escada tem que ser feita em marmoraria e trazer esse degrau pronto. Então, você pega ele lá e encaixa ele prontinho, porque aí esse acabamento da meia esquadria já vai tá muito bem feito. Porque o corte, a máquina de corte da marmoraria é sem dúvida muito mais preciso, tá? Ou uma porcelanataria, que são essas empresas especialistas em corte de porcelanato. Ah, vale até lembrar sobre esse assunto, né? Quando o porcelanato é esmaltado, a gente corre risco de lascar e ficar feio porque vai aparecer a parte de... É aqui, ó. Deixa eu pegar o porcelanato branco, que vocês vão conseguir enxergar melhor. Olha só. No porcelanato, né, que a gente tem o esmalte, que aí é a cor que a gente escolher, que seja madeira qualquer um. E a gente tem aqui a parte da cerâmica, a parte da massa do porcelanato, certo? E aí, se você lasca, o que que cê vai ter? Cê vai ter aqui a aparência da massa aqui. Então, esse é um problema. Agora, uma solução que a gente tem é usar o porcelanato técnico, que você não vai correr risco de aparecer essa massa. Agora, a gente também tem aí a opção de fazer em pedra. Uma esquadria de pedra, seja natural ou artificial, ela é mais resistente, porque a espessura do produto é maior. Mas, olha, eu vou te contar que eu fiz muitas e muitas escadas de porcelanato na minha esquadria e eu nunca tive problema, desde que a mão de obra seja muito bem feita. A Misulu pergunta assim, você indica a escada só de porcelanato ou mármore também? Se for porcelanato, fica com emendas? Poderia fazer um vídeo com essas diferenças? Queria, seria legal. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Mi. Na verdade, eu indico dos dois materiais, tanto porcelanato quanto mármore ou granito ou até os outros, madeira. Tudo a gente tem que avaliar qual vai ser o perfil, o que vai atender melhor aquele projeto, aquele cliente, aquela família. Por que a escada de porcelanato está sendo tão usada? Porque ela é esteticamente muito bonita e ela é bem econômica. Em comparação a um mármore, por exemplo, se eu pegar aqui, eu não tenho mármore carrara, que seria um mármore aí, que seria compatível com esse branco, com marmorizado cinza. Mas só para vocês entenderem o valor do metro quadrado, vamos falar que esse porcelanato aqui, R$80,00 o metro quadrado do material. Já um carrara ou um mármore natural aí, que tenha mais ou menos essa pegada, você vai conseguir aí por R$800,00, R$1.000,00 o metro, fora mão de obra. Então, o porcelanato, ele veio muito mais econômico. Só se você for abrir mão e vai pegar uma pedra mais simples, então a gente vai ter ali um granito andorinha, itaúna, que a gente vai ter uma média de R$200,00 o metro quadrado, mas mesmo assim, percebe que ainda, se você for comparar só preço de pedra com porcelanato, você vai ter ali o porcelanato bem, o porcelanato bem mais barato do que a pedra, quase metade do preço, e aí por isso que está sendo muito usado, tá? Aí ela pergunta se for porcelanato, se tem emenda. Depende. Eu indico muito sempre fazer, sempre buscar uma peça de porcelanato maior que o degrau da sua escada. Sua escada tem ali mais ou menos um metro de largura, então eu peço ali um porcelanato de um 10, um 20, para a gente ter sobra de corte e não fazer emenda. Mas eu vou achar uma imagem de referência para vocês, que é uma escada, que o porcelanato era menor e eles fizeram duas faixas de outro material ali. É uma opção também para quem tem aquela limitação de tamanho e quer usar aquele porcelanato. É uma forma muito bonita, criativa, de dar essa solução, mas eu prefiro ela sem emenda, tá? Em patamar, vamos lá, olha só. Na verdade, se você for prever a emenda em cada degrau, eu acho que é mais complexo, não é tão bonita, a não ser que você faça um detalhe como aquele. Porém, no patamar, muitos a gente vê emenda. Por quê? Está lá a escada 1,20, né? E aí, 1,20 de largura, você compra o revestimento por 1,60 por 1,20 e está lá fazendo o degrau. E aí, talvez, seu patamar é maior. Seu patamar lá é 1,20 por 1,50, por exemplo. E aí, a gente vai ter que fazer essa emenda. Então, é. Aí, não tem como correr muito. Mas como é paralelo, não vai... Se você colocar um rejunte ali bem da cor, vai aparecer menos. Aí, vem a pergunta da Salete. Ela fala assim, Belíssima, tu sempre arrasa. Obrigada, Salete. Lara, embaixo da escada é revestimento também? Sim. Debaixo da escada, a gente fez porcelanato com uma esquadria, como a gente fez em cima, tá? Da mesma forma. Aí, eu vou te mostrar que foi o mesmo exemplo que a gente usou nessa escada da Casa dos Sonhos, que o que a gente fez? Dois porcelanatos, né? Então, porcelanato marmorizado dos dois lados ali. E aí, a gente veio com uma pedra de super nano, que era branquinha, como a parte... Como porcelanato, a base de porcelanato, pra dar esse acabamento. Aqui, a gente já usou uma outra pedra. Então, o porcelanato era bege. E eu usei um acabamento bege pra dar esse acabamento lateral. A Tânia pergunta assim, se revestir a parede da escada com 3D, ele vai até o degrau ou coloca rodapé. Olha só, quando eu coloco um revestimento de destaque na parede, eu gosto muito que ele chegue rente à escada, sem rodapé. Mas pra isso, vai depender do seu acabamento aí. O que que a gente faz? A gente faz primeiro todo o piso da escada, né? A gente reveste a escada, e aí você vem com o revestimento pegando em cima. Por quê? É muito difícil, quer ver, ó? Pra você entender, né? Vamos falar que aqui é o piso da sua escada. Na hora que você coloca, já tem a parede, e coloca a escada, é muito difícil esse corte ficar exatamente assim, ó. Como tá aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente coloca, tá? Todo o piso, e aí a gente vem com o acabamento, olha só, o acabamento da parede, por cima. Então, você não vai correr o risco de mostrar aquele corte do piso, entendeu? Como se fosse igual eu fiz ali, ó, com o tijolinho? Então, a gente coloca o tijolinho aqui em cima, certo? E pronto, cê tampou esse acabamento que o piso ali não consegue, porque a parede é raro, a parede tá muito certinha. Então, geralmente, o pedreiro tem que fazer algumas, algum recorte pra ele encaixar. Então, por isso que se usa muito o rodapé, mas eu prefiro fazer sem, já te contei o segredo. Vou pular algumas perguntas da Adriane Nicássio aqui, que ela no final faz assim, numa escada externa, caso queira usar pedra, granito ou mármore? Qual você indicaria pra tomar sol e chuva? Na verdade, Adriane, pedra natural, ela é muito indicada pra escada externa, tá? Ela é resistente a sol e chuva, que é o que mais estraga são os raios UVs, né? Já a artificial, não são todas, porque algumas artificiais são feitos com resina acrílica, que não é resistente aos raios UVs. Então, muitos artificiais são descartados, a gente volta pra pedra natural e aí qual vai ser indicada? Vai depender do seu estilo, qual é o seu budget aí, qual é o seu valor que você quer gastar. Você pode gastar ali de um granito de mais ou menos duzentos reais ou uma pedra mais nobre aí de mil, mil e quinhentos, dois mil reais, que aí vem de travertino, mármore exótico, que aí a gente vem pra quatro mil reais, vai depender do que que você quer gastar e qual é a estética que você quer. Vamos lá, o que a gente tem aí, o granito siena é uma opção muito boa, só que é muito claro e aí uma coisa que você nunca vai poder usar é uma pedra natural e polida como essa, que vai acontecer igual com o porcelanato, certo? Ele vai virar um quiabo, não sei se nos outros lugares fala assim, mas aqui em Minas, quando escorrece muito, fala que escorrega igual quiabo. Mas ele vai virar um quiabo na chuva, então você não pode usar nunca uma pedra polida, tá? Você tem que usar ela é flameada ou muita gente chama escovada, que é com essa textura mais rústica, isso aqui também é uma pedra natural que é o cinza escovado, é uma pedra natural, tá vendo, ó? E ele tá aqui com um tratamento, né? Ele foi feito um tratamento diferente desse aqui. Então, ó, a gente tem umas outras opções, tá vendo, olha, que ele também é mais áspero. Aí o que que você tem que tomar cuidado? É a pedra que você vai escolher se ela é muito clara, porque sim, o mármore é poroso, diferente do porcelanato, o mármore é mais poroso. Então, ele também vai absorver um pouco da água, que seja da lama, vamos falar que tem um jardim bem do lado. Não te indico colocar uma pedra clara. Por quê? Porque vai ficar muito sujo. Aí talvez você vai optar por um verde ubatuba, esse aqui, por exemplo, é o verde ubatuba. Qual que é uma vantagem, né? Na verdade, uma característica que os tratamentos escovados têm, ele deixa ele um pouco mais claro. O polido pega a cor absoluta dele, a cor mais potente dele. Já o escovado não fica assim, né? Mas só pra vocês entenderem, tá vendo que quando ele não tá polido ele fica mais clarinho? Então, é isso, assim. Então, você tem que pensar que ele já fica mais claro. Mas a indicação é qualquer pedra natural que você faça o tratamento escovado dele pra não escorregar. Certo? Sara Catoni pergunta assim, se a escada de forro de porcelanato, qual é o rejunte ideal pra utilizar? Olha só. Na verdade, se você faz ela na marmoraria, ela vem com acabamento de como chama? Massa plástica, que é uma opção muito legal. Agora, quem me acompanha pelo Instagram viu um rejunte, um lançamento de rejunte novo que eu falei que é o rejunte é Infinity. Ele tem uma textura plástica e ele não não amarela. Vou dar uma palhinha pra vocês e tô pegando aqui a amostra. Peguei, ó. Vou dar uma palhinha pra vocês e mostrar até isso aqui, gente, que são as amostras que aí, olha só. Essas amostras não são só de cores, são pedaço do rejunte mesmo. Ele é plástico e 100% flexível. Olha isso. Tá vendo? E aí, a promessa da empresa é que ele não amarela. Então, não amarela, não escurece. Eu achei muito incrível. Ele não é feito pra área externa, tá? Essa linha desse produto e é muito resistente e a aplicação é super diferente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí que é numa pistola que você passa assim e aí eu acho bem legal e é uma opção muito boa, sem dúvida. As minhas próximas escadas aí a gente vai usar tudo esse rejunte da hard aqui. O próximo tópico por aqui vai ser guarda-corpo porque me perguntaram muito sobre isso. Olha só, é, Amanda 2 Souza fala assim, Lari, fala sobre o corrimão na escada. Tem um de degrau vazado e ainda não sei qual colocar. Outra pergunta eu vou emendar aqui, quero saber sobre o guarda-corpo de vidro da escada. O recorte do vidro, espessura e aqui perguntamos qual vidro foi utilizado na escada e a altura pra guarda-corpo. Então vamos lá. O vidro utilizado foi um vidro temperado, tá? 10 milímetros e aí vai depender do modelo da sua escada. Nesses dois modelos foi usado o estilo torre, né? São uma torre de inox que a gente coloca ali pra encaixar. Mas tem ali estilo pino que eu vou mostrar uma imagem de referência pra vocês que aí é parafusado na laje dessa escada. A gente tem, por exemplo, a escada o guarda-corpo sem ser de vidro, a gente pode colocar ali um perfil metálico, pode ser de madeira, a gente tem vários modelos, tá? Então o que a gente utilizou foi vidro temperado. A altura do guarda-corpo é um i-10 a altura de segurança ideal. Pra Amanda que falou que tem ali uma escada com estilo vazado, vou até mostrar aqui como que é um estilo de escada vazada que ela deve estar falando porque eu não vi foto, mas esse é um estilo dessa escada. E aí tem várias formas. Olha só, o modelo de escada vazada, né? Que ela pode estar falando é esse tipo de escada aqui que não tem fechamento lateral. Essa é com uma coluna central, mas a gente tem um modelo também, por exemplo, essa aqui. Como que é feito essa aqui a gente tem duas fontes de fixação porque você vai ver que esse corrimão ali não é só estético, provavelmente ele é estrutural também. E aí os degraus são chumbados na parede, tá? Então você tem aí essa opção, olha só que bonito, um visual mais industrial, mais moderno, só essas barras metálicas, ó, olha só, um outro modelo bem legal, né? Olha essa aqui que na verdade toda a estrutura da escada é na estrutura metálica, né? E o que que aconteceu só pra dar um acabamento ali, eles colocaram um acabamento de madeira, né? Em cada degrau aqui pra conseguir um acabamento, uma estética bem bonita. Então essa é uma opção, ó, aqui, por exemplo, que é vazado também, já veio com ripado que a gente pode fazer em MDF, desde que não seja estrutural, né? Não seja pra fixar a escada em si, a gente tem, deixa eu pegar um vidro pra você ver, olha só, esse é um outro modelo onde colocou aqui, fez as barras só fixando no degrau e veio aqui com provavelmente uma, um cabo de aço, né? Fazendo o fechamento, ó, igual aqui, o cabo de aço, essa opção de guardar corpo é uma opção bem em conta, bem mais, mais em conta que o guardar corpo de vidro, tá? E fica bem bonito também. Olha só, escada vazada, guardar corpo de vidro e aí a fixação fica por esses parafusos em cada degrau. É uma opção também. A gente consegue fazer isso também pela, pela mesma torre, essas torres que eu mostrei que a gente tá fazendo na escada de porcelanato tradicional, você consegue usar ela aqui também, tá? Só que aí cada torre vai ficar no degrau suspenso aí. Elisângela pergunta se é possível deixar a escada sem corrimão. Possível é, posso te mostrar algumas referências mas é uma escada mais insegura. Então não pode ter criança em casa porque idoso que precisa ali de um corrimão, um guardar corpo pra se apoiar. Então você tem que pensar se é o seu caso, tá? E aí lógico que isso tem que ser assim no máximo num loft, né? Num, num, num mezanino, não pode ser numa altura grande porque eu vou te falar que acidentes podem ocorrer com todo mundo. Então veja se é o seu caso, tá? E aí vamos falar sobre valores que todo mundo quer saber. A Deia F Macedo pergunta assim, qual escada mais cara e qual escada sai mais em conta? O Deia. Se for só, vamos falar só revestimento, tá? Tudo vai depender de qual deles você vai escolher porque por exemplo porcelanato existe de vários valores, dos mais baratos aos mais caros. Ou então o granito ou o mármore também vários valores do mais caro ou mais barato. Vou contar pra vocês um cálculo que eu fiz num vídeo sobre a minha escada, tá? A minha escada eu queria fazer ela de mármore, o mármore custava mais ou menos 561 metro e aí quando a gente foi orçar a escada final ficaria 28 mil reais. Quando a gente fez ela de porcelanato ela caiu pra 7 mil reais. Então assim, por quê? Porque o porcelanato que a gente comprou se eu não me engano foi 96 reais mais o valor da mão de obra. Já só a metragem de um mármore com visual parecido ia pra 560 o valor da peça. Só que aí um pouquinho mais barato seria a mão de obra. Vamos falar então sobre iluminação porque a Betânia Arque pede sobre isso e aí tiveram várias outras dúvidas, né? A Valdirene perguntou como foi feita a iluminação da escada que eu mostrei. Lá a gente fez eu vou mostrar pra vocês primeiro a gente fez o recorte a gente pegou recebeu os degraus da marmoraria e aí a gente fez ali um perfil a gente colocou um perfil dois perfis em L pra fazer esse acabamento. Vou mostrar todo o detalhamento aí pra vocês. Pra você entender melhor aqui o detalhamento técnico dessa escada como que é feito? Primeiro é assentado, né? O degrau de baixo a gente precisa de colocar uma outra peça aqui porque você vai conseguir enxergar esse acabamento aqui. E aí o degrau de cima aqui que vai vir com a iluminação você precisa de fazer um meio esquadril aqui você vai fazer esse preenchimento aqui com espuma expansiva e você coloca aqui o perfil de alumínio pra você vir com a fita de LED iluminada. Então pensando que a meio esquadril que você vai ter que fazer é aqui e você tem que passar como se fosse pisca pisca interligando aqui em cada fita de LED por dentro dessa escada. Foi feito o recorte no porcelanato colocamos aqui uma canaleta pra vir com a fita de LED aqui ó pra iluminar essa escada. Vocês forem reparar, olha chegou ali um tubo com fiação e aí esse fio que tá descendo aqui tá alimentando todas as fitas de LED a fita de LED já foi instalada olha só a fita de LED já tá aqui instalada essa fita de LED aqui por exemplo é uma fita de LED que a gente usa ali colada naquele perfil essa é da Save Energy vocês me perguntam muito qual modelo que eu gosto de usar eu uso muito essa aqui que ela é quatro mil K porque ela é uma iluminação neutra tá e ela é quatro ponto oito watts que a gente usa ela só decorativa então gosto muito dessa e a gente colou esse modelo aqui no perfil mas a gente hoje que que eu uso eu uso esse tipo de perfil aqui LLS chama perfil LLS da Save Energy também olha só é um perfil que já vem deixa eu mostrar aqui esse aqui é o perfil de embutir tá ó é assim e aí ele já vem com essa estrutura metálica então o que que você tem que fazer colocar encaixar isso aqui naquele espaço lá se eu tirar aqui pra vocês verem consegui por que que eu gosto hoje de usar esse perfil aqui primeiro que ele já vem pronto pra isso isso aqui não é uma fita de LED comum esse aqui é uma fita de LED quer ver deixa eu puxar ela aqui ó a gente chama de painel de LED porque ele é rígido vira pra mim ele é rígido ele já vem com uma pecinha de alumínio aqui na parte de trás tá vendo e aí isso faz com que a durabilidade dessa fita seja muito maior porque a dissipação de calor é muito maior aqui e aí a outra vantagem que a gente tem que é porque ela tem já esse suporte com esse com essa tampa aqui que é um difusor pra não marcar os pontinhos de LED na verdade esse painel aqui ó de LED ele tá vendo que ele tem os pontinhos bem mais próximos ó tá vendo ele já ele já marca muito menos e aí com esse dissipador aqui então fica muito mas muito mais bem instalado a gente tem também a fita que não tem esse pontinho mas aí eu gosto gente pra mim o ideal é usar esse perfil aqui que aí a gente encaixa ele certinho lá na minha esquadrinha como eu fiz porque antigamente não existia essa tecnologia aqui né a gente vai colocar ele aqui ó e pronto você vai ter ali a fita de LED sem marcação dos pontinhos então eu acho incrível vou deixar o modelo desse perfil pra vocês aqui na descrição tá a Camila Escore pergunta assim aproveitar o espaço embaixo da escada a tendência e exemplos vou mostrar um exemplo que é também da minha casa a gente fez um fechamento ali onde a gente não tinha altura pra conseguir aproveitar pra gente entrar ali de baixo e aí na outra parte que a gente teria assim uma altura viável eu fiz uma adega é uma opção muito legal você pode fazer aí um cantinho de leitura que eu vou mostrar pra você também que existe existe por exemplo tem muitos armários funcionais ali que você pode fazer nesse espaço da escada que você vai conseguir fazer ambientes aí super funcionais certo? olha só aqui na altura da minha escada que eu não conseguiria utilizar eu coloquei um armário fechado então serve de depósito de coisa de Natal de coisa que a gente não usa sempre e aí aqui a gente fez uma adega aí sim aqui eu consigo preparar um drink pegar um vinho eu tenho altura pra isso então tá vendo eu coloquei um grande fiz um móvel sob medida coloquei adega coloquei prateleira então você tem que ver o que que vai ser dentro do seu perfil talvez o seu perfil aí ia fazer um cantinho de leitura um armário pra guardar mais coisas então você tem que avaliar qual que vai ser a melhor opção pra você deixa eu responder uma última dúvida aqui que é da Natália Freitas ela fala assim responde minha dúvida tem uma escada e um janelão de vidro pavimento duplo como faz com espaçamento para cortina é uma dúvida que muitos tem vou mostrar dois tipos e exemplos aí de cortina e como eu faço olha só essa escada aqui também fica num paredão de vidro e eu precisava de colocar a cortina aqui mas eu tenho que colocar uma cortina rolô e aí o que que eu fiz ó coloquei um espaço aqui entre o vidro tá vendo ó o vidro e a escada pra fazer o encaixe da cortina nossa fiquei até sem fôlego aqui com tantas dúvidas que a gente tirou sobre escada se você tem mais alguma me fala que a gente faz a parte dois do lar e responde sobre escadas mostro mais exemplos por aqui fala aqui tá o que que você quer saber mais compartilha esse vídeo com um amigo que não sabe como fazer a escada que eu venho resolver e dar ajuda pra vocês aí e até o próximo vídeo um beijo com Deus tchau ah não vai embora antes de dar like e se inscrever nesse canal maravilhoso que toda semana tem dicas maravilhosas pra deixar sua casa linda perfeita não esquece tá sinceramente eu e o baby aqui dando dica pra você sem ir embora sem dar like é um é uma falta de sentimento nesse seu coração ai agora vou embora mesmo tchau